Música Estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista e agora eu recebo o secretário estadual de Segurança Pública, doutor Reni Grebner, que vem nos falar sobre a redução no número de casos de homicídio aqui no Estado, de acordo com os últimos relatórios, o Estado teve uma redução de 24% nesses últimos quatro meses em relação aos quatro meses anteriores. E vem também falar sobre a política de segurança pública. Boa noite, secretário. Boa noite. Então, nos fale desses números que são do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DataSus, que afere com exatidão o número de homicídios por arma de fogo, por arma branca. Esses são os últimos relatórios que foram feitos a nível nacional e colocam o Estado do Acre em segundo lugar como o Estado de menor índice de homicídio na região norte e colocam o Estado do Acre em nono lugar, menor índice de homicídio no âmbito nacional. Isso demonstra que a política está sendo implementada, a tendência é decrescente e com os investimentos que recebidos por parte do Estado e também por parte da União, tem isso tido muito efeito, além do esforço enorme que o governo tem feito com a contratação de novos policiais civis, militares e bombeiros que reforçam toda a capital e todo o interior do Estado. Esse percentual de 24% é a média do Estado, mas se a gente avaliar por região, por exemplo, o Alto Acre teve uma redução de 38%, Baixo Acre 25%, região do Purus 43%, Tarauacã em Vira 20% e no interior, secretário, como é que está essa questão? Toda a área da fronteira nós temos uma redução de 27%. Temos três municípios que inclusive não tem nenhum homicídio, que é Assis Brasil, Mancio Lima e Salvincano Rodrigues Alves e os demais, sede oito municípios que também só tem um homicídio, mas a redução se deve também nessa área da fronteira, pelo investimento, tanto no material de equipamento e também a locação de novos policiais para fortalecer toda a segurança, tanto por parte da Polícia Civil, da Polícia Militar e os bombeiros têm uma ação muito importante também na salvaguarda das pessoas, no resgate das pessoas e muitas vezes participam também na prevenção. O Enafron, que é o programa federal que aplica recursos nas regiões de fronteira, tem investido bastante no Acre. Por exemplo, são 50 milhões nos últimos três anos e nove meses. Já dá para mensurar os resultados a longo prazo desse investimento, secretário? Os resultados são esses aí que a gente está vendo, a redução constante, o decréscimo constante. E por parte das drogas, que é um outro item muito delicado nessa região de fronteira. Também, no caso aí, a apreensão tem aumentado, multiplicado constantemente e os índices dos homicídios têm crescido, como dos roubos ultimamente, nos últimos dois meses têm reduzido também. E a aplicação, mais desses 50, em torno de 50 milhões, mais de 40 já estão em execução. Estamos finalizando a construção de torres, de comunicações daqui para o Cruzeiro do Sul, onde as bases já estão sendo feitas, para transformar a nossa comunicação analógica em uma forma mais moderna, que não permite mais a interceptação, não permite mais a cópia, digamos assim, ao escuta, de uma forma mais moderna. E nesse setor, na fronteira, especialmente no combate ao tráfico, a gente percebe que, com a diminuição da entrada de drogas e da venda, diminui também uma série de outros crimes, né? É, nas fronteiras, a Força Nacional tem nos ajudado muito. Nós temos 30 homens da Força que auxiliam esse controle, a fiscalização da entrada. No entroncamento, ora na Tucandeira, ora em Brasileia, ora em Assis Brasil, e outra vez também na Transacriana, onde nós temos uma entrada de drogas também. Então, no conjunto de todas as ações, nesse último período, qualificando mais ações, utilizando mais no análise criminal do estudo, das manchas criminais e também da inteligência, os resultados têm sido bem melhores. Agora, na área de crimes contra o patrimônio, como é que estão os índices, né? Porque, desde o início desse ano, que se percebeu uma cresce. O furto é difícil de avaliar, mas nos roubos nós temos a certeza de setembro, outubro, novembro, outubro, setembro, houve uma redução já em razão dessa nova formatação do policiamento feito estourando as bocas de fumo através de várias operações, inclusive a operação impactos e o trabalho constante, ostensivo da polícia militar. Então, esses últimos dois meses, nós temos uma redução também na área dos roubos. Tem uma questão que também é de se avaliar, que é a reincidência, porque muitas vezes o criminoso ele é preso, é julgado, ele cumpre pena, mas quando sai do sistema prisional, ele volta a praticar crimes. É meio que um desperdício de trabalho. Esse é um trabalho legal, é da legislação, é um trabalho dos novos deputados federais, os senadores eleitos que devem se debruçar nesse momento e mudar essa legislação para tornar um pouco mais rígida, para que não há essa possibilidade imediata desse retorno, desse regresso de todos que estão presos e ficam pouco tempo. Eles já sabem dessa possibilidade e hoje a legislação não assusta mais o criminoso. E não só a legislação, como também o próprio sistema que não recupera o detento. Quer dizer, ele entra e sai, às vezes, pior do que entrou. O senhor concorda? Nós temos alguns bons programas aqui instalados de recuperação, de trabalho, inclusive, que é importante que o detento tenha uma atividade. Aqueles que podem trabalhar, realmente possam trabalhar. Nós temos um bom trabalho de plantação, de criação de mudas, temos uma horta boa, temos uma confecção de bolas, temos a malharia, temos confecções, temos oportunidades. E a atual gestão do sistema penitenciário está trabalhando, no sentido de cada vez oferecer mais, além da educação, que também está sendo oferecida aos detentos. Então, tanto mais atividade que eles tiverem, menos eles pensam na prática, ou reincidir também na prática do crime. O senhor falou aí em educação, quer dizer, a educação, que se for trabalhada a médio prazo, gera oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento pessoal, e o indivíduo evita o contato com as drogas, entrar para o mundo do crime. Nesse aspecto, a relação que o senhor faz da segurança pública com os programas de inclusão social e educação? Existe projeto definido já pelo próprio DPEM, que estão sendo implementados. Poderia ser maior, mas em razão definitiva não pode ser mais aumentado, mas as coisas estão acontecendo. E na parte do trabalho, as pessoas que estão lá já reconhecem, que até já sabem o que podem fazer quando saírem de lá. O caso, pessoalmente constatado, uma pessoa que tomou todo o conhecimento como fazer mudas, ele mesmo afirmou que ele está pronto para iniciar um trabalho próprio, um serviço próprio, fazendo mudas quando ele sai da penal. Então, todo o trabalho, qualquer trabalho que for feito, ocupe os detentos, dêem a oportunidade também, um aprendizado para eles poderem trabalhar quando saírem de lá. É, a gente sempre tem discutido a questão da segurança pública e da participação da sociedade, como corresponsável por garantir a segurança. Então, é importante que o cidadão também seja precavido, né? Nós temos várias ferramentas onde a comunidade pode participar, através de denúncias e trazer demandas também. Temos o Denúncia, o Disco Denúncia, 18197, onde a comunidade pode participar sem precisar se identificar, de comunicar qualquer tipo de crime. É claro que toda essa denúncia tem que ser apurada, tem que ser qualificada primeiro, depois encaminhada à autoridade competente. Mas, por outro lado, nós temos um grande trabalho desde 2011, são os fósforos comunitários de segurança pública, onde os comandantes, os delegados, com os representantes da secretaria, vão até um bairro, até um município, ouvir a comunidade, onde ela tenha um momento de participação, de demonstrar se a segurança pública, a política naquela região, está sendo bem empregada ou não. E aí há a troca de informações e ela contribui também para que a polícia, eventualmente, possa melhorar a sua atividade. É praticamente um controle social da comunidade, da política de segurança pública. Isso aproximou muito o Estado e a comunidade, interagindo, melhorando a segurança naquela área. Secretário, eu lembro que ainda na gestão do senhor foram desenvolvidos programas de trabalhar a questão da segurança pública nas escolas. E a gente tem ouvido relatos de episódios de violência entre alunos, em que aluno entra armado, às vezes fere um companheiro ali de classe, ameaça professor, e às vezes isso não chega nem ao conhecimento das autoridades. Como é que está esse programa de trabalhar essa questão dentro das escolas? São dois focos que devem ser avaliados. A escola é um lugar, ambiente fechado, em princípio, tem os particulares, tem as públicas, mas a autoridade maior são os professores e os diretores inicialmente. Mas se eles não conseguem dominar, digamos, o problema que ocorre, a polícia militar tem um projeto de polícia escolar. Ela pode ser acionada não só para resolver o problema de violência, mas para fazer o trabalho de prevenção também. Como eles têm um projeto proédito também, que faz um trabalho muito grande em todo o Estado, no sentido da prevenção do uso e das drogas. Porque às vezes os professores também se sentem ameaçados até de levar o caso ao conhecimento da polícia, do delegado, prestar um boletim. Não se tem conhecimento a tal tamanho, a ameaça. Qualquer demanda é comunicada à polícia militar, imediatamente se faz presente por esse grupamento especial, tem um treinamento especial. Além da polícia comunitária também faz esse trabalho, chega junto e busca fazer essa, busca a solução. Existe, eventualmente, uma mediação do conflito também que ocorre entre diretores, alunos ou pais, que pode acontecer. Conversei com o secretário estadual de Segurança Pública, Dr. Rene Grebner. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado pela oportunidade. Disponha sempre. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, uma ótima noite, um forte abraço. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho